Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Que bom, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou começar a aula fazendo um elogio a vocês, alunos do primeiro ano. Estou extremamente contente, primeiro, com a participação de vocês, estou sabendo da participação pelo questionário de frequência, pela visualização, o número de visualização das aulas no YouTube, a quantidade de tempo que vocês têm ficado para assistir às aulas e também o resultado da avaliação de inglês que nós já fizemos e eu disponibilizei a devolutiva para vocês. Então, eu quero aqui dar os parabéns para vocês, vocês estão se saindo muito bem, parabéns mesmo, estou extremamente contente com isso. Uma outra informação importante nesse primeiro momento da nossa aula é que na nossa próxima aula nós teremos aí uma live. Como hoje nós iniciaremos a apostila número 2, faremos o módulo de gramática da apostila número 2, então, na nossa próxima aula, primeiro 11 na quarta-feira, primeiro 12 na sexta-feira, nós faremos então essa live para a gente corrigir os exercícios e para a gente conversar um pouquinho também a respeito da nossa programação, a respeito da apostila número 2, a respeito da vida, enfim, a gente se encontra então na nossa próxima aula de inglês, quarta para o primeiro 11 e sexta para o primeiro 12, no mesmo horário da sua aula de inglês. Deixarei o link para acesso no Zoom lá na sala virtual, tá bom? Espero todos vocês. Se você não puder ir, estar presente, não ir, mas estar presente na live, não tem problema, eu deixarei a correção gravada para você também, mas é bem importante e eu ficarei bastante contente com a sua presença na live, até mesmo que você pode aí tirar dúvidas sobre algum outro assunto que nós temos estudado, tá bom? Então, esteja lá na live, na próxima quarta ou na próxima sexta, dependendo da sua sala, tá bom? Isso aí. Hoje, como eu disse, como eu já anunciei, dei um spoiler, hoje nós começaremos a apostila número 2. Então, nós faremos o módulo de gramática hoje, é o módulo número 17, que está na página 321. Portanto, gente simpática, pega a sua apostilinha, abra a apostila 2, abra no módulo 17, página 321, e aqui vamos nós. Nessa página 321, você pode ir acompanhando na sua apostila, você vai ver que o que eu vou colocar na minha tela é exatamente igual está aí na sua apostila, com um pouco mais de efeito e cor. Mas a gente vai começar a estudar o que a gente chama de pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Pronome reflexivo é aquele pronome em inglês que vai indicar que quem faz a ação, recebe a ação. Isso é a ideia do pronome reflexivo, ou seja, o sujeito e o objeto da frase são as mesmas pessoas. Antes da gente ver o uso, vamos dar uma olhadinha quais são esses pronomes reflexivos. Olha que gatinho simpático, tirando um self. Já que vamos falar de self, pôs um gatinho tirando de self. Olha só. Os reflexivos são Primeira coisa que você precisa notar de importante, assim como os pronomes possessivos que nós estudamos há um tempo, todo pronome reflexivo vai concordar com o sujeito a quem ele está se referindo. Então, se o sujeito da frase é I, eu vou usar myself. Se o sujeito da frase é you, eu vou usar yourself. E assim por diante. Qual é a particularidade? O plural. Se o plural, olha só, a primeira vez que o you singular vai ser diferente do you plural. You, singular. You, singular. Yourself, no singular, como reflexivo. You, plural. Yourselves, como aí, o reflexivo. Então, sempre você precisa lembrar isso. I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. You, yourselves. E they, themselves. Tá bom? Então, sempre aí a primeira coisa é você precisa memorizar quais são os verbos ou os pronomes reflexivos e memorizar também que cada pronome reflexivo deve concordar com o sujeito a que se refere. Bom, vamos aí então ver como que a gente usa um pronome reflexivo. Como eu disse pra você, um pronome reflexivo é aquele pronome que vai indicar que quem faz a ação recebe a ação nele mesmo. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Nesse exemplo, ele está falando assim, eu me cortei. Ou seja, o verbo é cortar. Quem cortou? Eu. Cortei quem? A mim mesmo. Ou seja, o sujeito da frase é o mesmo do objeto. Então, toda vez que o sujeito e o objeto forem iguais e tiveram essa ideia de que quem faz a ação recebe a ação, a gente usa o reflexivo pronome. Então, eu me cortei. Passando para o inglês, I cut myself. Ou seja, eu me cortei. Primeira diferença entre o inglês e o português é que em português o pronome oblíquo vem sempre antes do verbo. Olha só. Ocorre aqui o que a gente chama de próclise. Mas, em inglês, o pronome sempre virá após o verbo, indicando essa ideia de que quem fez a ação recebeu a ação. Então, nunca o pronome reflexivo, com a ideia de reflexivo de quem fez e recebeu, virá em antes do verbo. Então, eu me cortei. I cut myself. Dando uma olhadinha no que você tem aí na sua costila, aí diz o seguinte. O pronome reflexivo virá imediatamente após o verbo principal, sempre concordando com o sujeito. Então, as garotas se pentearam, se penteiam, nesse caso estão no presente. The girls come themselves. Olha lá. The girls, as meninas. They pentear themselves. They themselves. Ok? He shaves himself. Ele se barbeia. Então, olha. Ele faz a ação e recebe a ação nele mesmo. As garotas se penteiam. Ou seja, ela penteia ela mesma. Então, quem faz a ação, recebe a ação. Essa é a ideia do pronome reflexivo. E sempre o reflexivo concordando com o sujeito a quem ele se refere. Tudo bem? Olha só. Agora, o pronome reflexivo poderá também vir após uma preposição. Então, pode ser assim. Olhe-se no espelho. Olhe-se no espelho. Olha lá. Look at yourself in the mirror. Aí você vai perguntar, mas nessa frase não tem o sujeito. De verdade, é uma frase no imperativo. E quando eu tenho imperativo, olha. Sempre a gente tem como sujeito. E o... Olha lá. Look at yourself. Olhe-se no espelho. Então, primeira coisa que você tem que saber. Vamos fazer um resumo. O pronome reflexivo indica que quem faz a ação, recebe a ação. Vem depois do verbo e sempre concorda com o sujeito. Da frase. Tá bom? Sensacional. Muito bem. Mas em inglês, os pronomes reflexivos, eles possuem algumas outras funções. Que não apenas a ideia de reflexo. A ideia de quem faz, recebe a ação. O pronome reflexivo pode ser usado também com o sentido enfático. Por isso que a gente tem aí um segundo uso na sua postilha. Está com a letra B. Emphasizing pronouns. Ou seja, pronome reflexivo sendo usado com a função enfática. Olha só. O pronome enfático de sujeito virão imediatamente após o sujeito, concordando com ele. E esse pronome reflexivo usado com a função enfática significa mesmo ou mesma. Toda vez em inglês que você quiser falar eu mesmo fiz a lição, ela mesma fez a lição, minha mãe mesma fez o bolo, nós mesmos vimos a rainha quando estivemos na Inglaterra. Então, toda vez que você quiser falar esse mesmo, dando uma ênfase em quem está fazendo a ação ou na ação que está sendo feita, você também pode usar o pronome reflexivo. Olha só o exemplo. John himself painted a house. Ou seja, pintar não é um pronome que tem um pronome oblíquo, não é um verbo que traz um pronome oblíquo depois. Como, por exemplo, cortar-se, vestir-se, pentear-se, machucar-se. Esses verbos trazem o pronome oblíquo depois. Então, eu usaria em inglês o pronome reflexivo com a função reflexiva. Mas em inglês, a gente pode usar esse reflexivo com essa função enfática. Olha só. John himself. O que eu estou querendo falar? O John mesmo pintou a casa. Então, sempre que você usar o reflexivo, depois de um sujeito, ou no final da frase, concordando com o sujeito, a gente tem o que a gente chama de função enfática. Olha só. I myself cleaned the room. The kitchen. Então, eu mesmo limpei a cozinha. Tá bom? Então, sempre esse reflexivo também pode ter essa ideia de ênfase. Olha lá. Ou os pronomes enfáticos poderão vir no final da frase, concordando com o sujeito. John painted the house himself. O que eu estou querendo falar? Que o João se pintou. Não faz sentido. Portanto, quando eu não tenho em português esse pronome, esse verbo acompanhado de um pronome oblíquo, em inglês, a gente usa o pronome reflexivo. Olha lá. John painted the house himself. Ou seja, o John mesmo pintou a casa. I cleaned the kitchen myself. Eu mesmo limpei a cozinha. É a mesma ideia. É só uma posição do pronome que está diferente. E o pronome também pode concordar com o objeto. Por exemplo, eu vi a rainha mesma. Não foi outra pessoa que eu vi. Foi ela mesma. Olha ela aqui. Parece que está olhando para a gente. Então, I saw the queen herself. Ou seja, eu vi ela mesma. Encontrei as atrizes mesmas. Olha lá. The actresses themselves. Elas mesmas. Tá bom? Então, se faz ação, recebe ação. Reflexivo. Quando eu quero falar mesmo ou mesmo em inglês, uso o pronome, concordando com o sujeito ou com o objeto, dando aí esta ênfase. E o último uso aqui do pronome reflexivo é quando eu tenho em inglês o que a gente chama de função idiomática. Função idiomática é quando eu uso by mais um pronome reflexivo e a tradução em português fica sozinho ou sozinha. I live by myself. Ou seja, eu moro sozinho. Toda vez que você coloca o by e você coloca um reflexivo depois, a tradução em português vai ser sozinho. Em inglês, alone. You travel by yourself. Ou seja, você viaja sozinho. Podemos enfatizar colocando o all antes do pronome. Por isso que eu pus uma menina cantando aqui. Olha só. E ela canta. All by myself. I wanna be. Ah, obrigado, gente. Que talento. Que voz. Então, olha só. O by mais o reflexivo significa sozinho. E quando eu uso esse all, eu estou dando uma ênfase. Por exemplo, fiz a lição sozinho. I did the homework all by myself. Ou by myself. É a ideia aí do pronome reflexivo sendo usado com a função idiomática. Ou seja, by mais o pronome significando sozinho ou sozinho. E por fim, em inglês, existe um pronome que a gente chama de pronome recíproco. O que é o pronome recíproco? Ele está querendo indicar que quem faz a ação é a mesma pessoa que recebe a ação. Quem faz, recebe. Ou seja, aí a ideia de um no outro. Olha só. Demonstrando a reciprocidade através de each other or one another. They phone each other every night. Ou seja, o recíproco é um no outro e o outro no um. Olha o exemplo dessa frase. They kissed one another. They kissed each other. São sinônimos. Ou seja, ele beijou ela e ela beijou ele. Então, essa é a ideia do each other, do one another. Um no outro. Tá bom? They phone each other. Não tem como eu ligar para mim mesmo. Eles se telefonaram. They phone each other. Vamos ver aqui algumas ideias. Olha só. Primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Extra. Olha a diferença. Quando eu falo the boys hurt themselves, estou falando que os meninos se machucaram. Um menino aqui, um menino lá. Esse caiu aqui, esse bateu a cabeça sozinho, separado. They hurt themselves. Agora, quando eu falo the boys hurt each other, significa que esse aqui sentou a mão na cara desse. Um machucou o outro. Isso significa one another, each other. Um no outro. Aí a diferença do reflexivo para o recíproco. O reflexivo, quem faz, recebe. O recíproco, um faz no outro. Tá bom? Bom, agora você vai entender um pouco melhor quando você fizer os exercícios. Precisa fazer tudo. Precisa fazer tudo? Não. Você vai fazer apenas o exercício número um. Porque na live eu quero retomar tudo o que eu expliquei. Quero ver se você tem dúvidas, se você quer perguntar alguma coisa. E daí a gente vai fazendo, construindo juntos os exercícios. Mas eu vou pedir aqui para a live que você faça apenas o exercício número um, do um até o dez. Só o bloco um. O que você tem que fazer? Você tem um quadrinho com vários verbos aqui e você tem de colocar o verbo certo para completar cada espaço e usar um pronome reflexivo adequado ao contexto da frase. Vamos ver o exemplo? Quer ver os verbos primeiro? Olha só. Você não sabe e vai anotando. To burn é o verbo queimar. Burn. Help. Ajudar. Pay for. Pagar por alguma coisa. Enjoy. Curtir. Teach. Ensinar. Look at. Procurar. Ou olhar. Desculpa. Look at. Não é look for. Não é procurar. É look at. É de olhar. 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 Hurt. Machucar. Cut. Cortar. Kill. Matar. E to be proud of. Estar orgulhoso de. Olha a primeira frase. I with a knife when I was cooking yesterday. O que será que eu fiz com a faca? Eu me queimei? Eu me ajudei? Eu paguei? Eu curti com a faca? Eu ensinei a faca? Olhei a faca? Machuquei a faca? Ou eu me cortei? Ah, então eu me cortei com esta faca. Se eu me cortei, I cut. Então eu vou precisar usar o verbo e o pronome reflexivo. Qual reflexivo concorda com o sujeito I? Myself. Por isso que fica I cut myself with a knife when I was cooking yesterday. Vamos fazer mais um? Vamos lá. Jessica and I at the disco last night. O que será que a Jessica e eu fizemos lá na discoteca, no dance, na festinha, na baladinha, ontem à noite? O que será que a gente fez desses verbos? O que você acha que dá para usar aí? A gente curtiu. Nós nos divertimos. Se nós nos divertimos, a ideia aí vai ser we enjoyed ourselves. Ou seja, nós nos divertimos aí na baladinha. Então sempre você vai ter aí que usar um verbo mais um pronome reflexivo. Porque eu coloquei IED, porque a frase está no passado e eu preciso mudar o verbo. Então você vai pensar um pouquinho aí na sua casa. Só faz o exercício 1. Não precisa fazer o 2, nem o 3, nem o 4. Só o exercício 1. Olha o verbo correto e completa aqui com o reflexivo. Tá bom? Bem, gente, lembrando que na sala virtual você encontra o link para o questionário de frequência da aula de hoje. Não esqueça de respondê-lo. Mas como eu disse, vocês estão de parabéns, porque vocês estão muito participativos. Tá bom? Até a nossa próxima aula, que será no dia da live. Primeiro 11, lembrando novamente, na quarta-feira e o primeiro 12, na sexta-feira. No mesmo horário que seria a aula de inglês presencial. Espero todos vocês. Um abraço e até mais. Bye, bye!